O Tribunal de Contas do Estado vai fiscalizar o andamento do processo de privatização da Copel. A sétima inspetoria de controle externo da corte, que tem como superintendente o conselheiro Ivens Linhares, foi designada para atuar na fiscalização de todo o processo. O procedimento que determinou o acompanhamento da transformação da companhia paranaense de energia em corporação, por meio da alienação parcial das ações, foi homologado no Tribunal de Contas do Estado no mês passado. Segundo o presidente do Tribunal de Contas, Fernando Guimarães, a fiscalização se dará por meio de todas as áreas competentes da corte. O trabalho também terá envolvimento da 4ª Inspetoria de Controle Externo, que responde pela fiscalização dos atos da Casa Civil do Governo do Estado e a equipe do Ministério Público de Contas. Além do Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União vai avaliar todo o desenvolvimento do processo, pois existem recursos de origem federal na composição acionária da companhia por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A proposta do governo paranaense de privatizar a Coppel, tornando ela uma companhia de capital disperso e sem acionista controlador, foi aprovada pela Assembleia Legislativa em novembro do ano passado. No mesmo mês, o texto foi sancionado pelo governador Ratinho Júnior. Então, portanto, essa questão aí da Coppel, que vai dar muito pano para a manga, e o Tribunal de Contas do Estado vai fiscalizar a venda das ações da companhia. Eu acho boa a investigação, viu, Pedroso? Toda transparência é necessária. Agora, nós temos que também ficar atentos para que a fiscalização não se torne travas para que o processo não aconteça. Essa é a minha preocupação. Então, todo mundo que quiser tem que fiscalizar, até porque é uma empresa pública, são ações públicas. Eu, o Pedroso, a Bia, você que está me ouvindo, tem que ter o direito de ter acesso a todas as informações. Quanto mais o Tribunal de Contas, que é responsável por fiscalizar as contas, como diz o próprio nome. Agora, nós temos que cuidar para que não se torne aí essa fiscalização, que tem uma boa intenção, imagino eu, em travas para impedir a privatização da Coppel. Eu reforço aqui, o Paraná é um dos últimos estados do país que ainda tem no seu controle a questão de geração e transmissão de energia. Nós temos que avançar para destravar a economia e para que a gente consiga, inclusive, através da gestão privada, atrair investimentos para desenvolver mais o nosso estado. Hoje, o Paraná já tem problemas de distribuição de energia. Há locais do estado que poderiam ter mais indústrias do que tem hoje, mas que não conseguem isso porque falta energia, Pedroso. Dou exemplo aqui, Campos Gerais. Algumas indústrias já não conseguem se instalar em Ponta Grossa, porque a energia ali é insuficiente para alguns setores da indústria. Então, nós precisamos que o mercado cuide disso para que a gente consiga avançar ainda mais. Mas, reforço, o Paraná está atrasado nesse calendário. O país inteiro já privatizou, só o Paraná que não. Isso é fundamental. E veja, o modelo que o Paraná está escolhendo, Marcos, que é esse do Corporation, você ainda mantém uma parte significativa das ações do estado do Paraná, você mantém a Golden Share. Então, assim, é um modelo muito moderno. Você ganha em agilidade, mas você também acaba tendo um impacto positivo nos investimentos. Agora, você alertou para uma questão importante. A gente viu o cavalo de batalha que foi durante a privatização da Eletrobras, que alguns membros ali do Tribunal de Contas da União transformaram essa questão em um aspecto político. É fundamental a investigação, mas não pode virar palântese. Só para te dar mais elemento, Pedroso, perdão de cortar. Por favor. Veja, a Eletrobras ainda é discutida. Tem gente que quer reverter a privatização da Eletrobras, inclusive com base nisso aí que você falou. Exato. Então, a gente tem que sair da politização, garantir, inclusive, o que foi votado ali pelos deputados, o que foi proposto pelo governo legitimamente eleito e permitir que essas amarras acabem. Você ter essa visão estatizante tem que ser superada. Então, é fundamental que o Tribunal de Contas aqui do estado fiscalize, tem instrumentos para isso, mas não vamos deixar, como a gente já viu acontecer lá na ponte de Guaratuba, em outros lugares, que vire um palancão para impedir que as coisas aconteçam. Ou seja, com a justificativa marca de investigação, tem gente que quer travar tudo. O Tribunal de Contas do estado vai fiscalizar o andamento do processo de privatização da Copel. A sétima inspetoria de controle externo da corte, que tem como superintendente o conselheiro Ivens Linhares, foi designada para atuar na fiscalização de todo o processo. O procedimento que determinou o acompanhamento da transformação da companhia paranaense de energia em corporação, por meio da alienação parcial das ações, foi homologado no Tribunal de Contas do estado no mês passado. Segundo o presidente do Tribunal de Contas, Fernando Guimarães, a fiscalização se dará por meio de todas as áreas competentes da corte. O trabalho também terá envolvimento da 4ª Inspetoria de Controle Externo, que responde pela fiscalização dos atos da Casa Civil do governo do estado, e a equipe do Ministério Público de Contas. Além do Tribunal de Contas do estado, o Tribunal de Contas da União vai avaliar todo o desenvolvimento do processo, pois existem recursos de origem federal na composição acionária da companhia, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A proposta do governo paranaense de privatizar a Coppel, tornando ela uma companhia de capital disperso e sem acionista controlador, foi aprovada pela Assembleia Legislativa em novembro do ano passado. No mesmo mês, o texto foi sancionado pelo governador Ratinho Júnior. Então, e portanto, essa questão aí da Coppel, que vai dar muito pano para a manga, e o Tribunal de Contas do estado vai fiscalizar a venda das ações da companhia. Eu acho boa a investigação, viu, Pedroso, né? Toda transparência é necessária. Agora, nós temos que também ficar atentos para que a fiscalização não se torne travas para que o processo não aconteça. Essa é a minha preocupação. Então, todo mundo que quiser tem que fiscalizar, até porque é uma empresa pública, são ações públicas, eu, o Pedroso, a Bia, você que está me ouvindo, tem que ter o direito de ter acesso a todas as informações, quanto mais o Tribunal de Contas, que é responsável por fiscalizar as contas, como diz o próprio nome. Agora, nós temos que cuidar para que não se torne, aí, essa fiscalização, que tem uma boa intenção, imagino eu, em travas para impedir a privatização da Coppel. Eu reforço aqui, o Paraná é um dos últimos estados do país que ainda tem no seu controle a questão de geração e transmissão de energia. Nós temos que avançar para destravar a economia e para que a gente consiga, inclusive, através da agenda privada, atrair investimentos para desenvolver mais o nosso estado. Hoje, o Paraná já tem problemas de distribuição de energia. Há locais do estado que poderiam ter mais indústrias do que tem hoje, mas que não conseguem isso porque falta energia, Pedroso. Dou exemplo aqui, Campos Gerais. Algumas indústrias já não conseguem se instalar em Ponta Grossa porque a energia ali é insuficiente para alguns setores da indústria. Então, nós precisamos que o mercado cuide disso para que a gente consiga avançar ainda mais. Reforço, o Paraná está atrasado nesse calendário. O país inteiro já privatizou, só o Paraná que não. Isso é fundamental. E veja, o modelo que o Paraná está escolhendo, que é esse do Corporation, você ainda mantém uma parte significativa das ações do estado do Paraná. Você mantém a Golden Share. Então, é um modelo muito moderno. Você ganha em agilidade, mas você também acaba tendo um impacto positivo nos investimentos. Agora, você alertou para uma questão importante. A gente viu o cavalo de batalha que foi durante a privatização da Eletrobras que alguns membros ali do Tribunal de Contas da União transformaram essa questão em um aspecto político. É fundamental a investigação, mas não pode virar palâne. Só para te dar mais de elemento, Pedruso, perdão de cortar, veja, a Eletrobras ainda é discutida. Tem gente que quer reverter a privação da Eletrobras, inclusive com base nisso aí que você falou. Exato. Então, a gente tem que sair da politização, garantir, inclusive, o que foi votado ali pelos deputados, o que foi proposto pelo governo legitimamente eleito, e permitir que essas amarras acabem. Você ter essa visão estatizante tem que ser superada. Então, fundamental que o Tribunal de Contas aqui do Estado fiscalize, tenha instrumentos para isso, mas não vamos deixar, como a gente já viu, acontecer lá na ponte de Guaratuba, em outros lugares, que vire um palancão para impedir que as coisas aconteçam. Ou seja, com a justificativa marca de investigação, tem gente que quer travar tudo.